Meu nome é Larissa Passos e a gente é o Street Cosm. Espero que vocês gostem do som. Essa música eu fiz em sala de aula e eu tive a ajuda de vários adolescentes loucos, rebeldes. Larissa Passos Amor sem dor, talvez vive no caô, amizade sem crueldade, vive sempre de verdade, criança sem esperança, criança que vive na crueldade, maltrato, maldade sem cor, sem graça. A droga na vida só deixa a saudade ajudar, criticar ou renegar, influência de verdade, ninguém sabe opinar. Renascendo nas críticas, infelicidade tinha, hoje não tenho mais, agora é só felicidade e paz. Amor, mas amor, por favor, é isso que eu te peço, meu, meu doutor. Amor, mas amor, por favor, é isso que eu, que eu te peço, meu, meu doutor. Amor, mas amor, por favor, é isso que eu te peço, meu doutor.